Jesus, hoje nós acordamos no nome do Senhor, invocando a Tua presença dentro das nossas vidas, nos nossos corações, em tudo que leva o nosso nome. Nós invocamos a presença do Senhor e nós estamos aqui pedindo nessa hora para que o Senhor nos use. Tu és o Criador de todas as coisas. O Senhor tem um plano perfeito para a nossa vida. Senhor, nós queremos ser instrumentos nas Tuas mãos, queremos fazer a Tua vontade, queremos glorificar o Teu nome em tudo e eu oro nesse momento, nessa hora da manhã, para que o Teu Espírito capacite cada pessoa que ora comigo, para que o Teu Espírito nos dê sensibilidade à Sua voz, que nós possamos obedecer os mandamentos do Senhor, nos ajuda a abandonar o egoísmo, a colocar os interesses dos outros acima dos nossos, capacita-nos a amar, a servir as pessoas ao nosso redor, assim como o Senhor ama e serve a todos. Deus, nos use para levar a Tua palavra de amor e esperança a todos que nós encontrarmos, Pai, durante a nossa vida, nos ajude, coloque palavras de encorajamento e sabedoria nos nossos lábios, para que nós possamos pregar o Teu Evangelho com aqueles que não Te conhecem, que a nossa vida seja um reflexo do Teu amor e da Tua graça. Nos dê paciência, Jesus, nos dê longanimidade, nos ensina a sermos perseverantes. Quando as circunstâncias estão tão difíceis, Pai, segura em nossas mãos, nos capacita a confiar em Ti todos os momentos e a descansar na Tua soberania, que a nossa vida seja um testemunho vivo do Teu poder transformador. Obrigado, Jesus, porque eu sei que as pessoas que estão orando comigo nessa hora estão sendo capacitadas por Ti e eu as abençoo e eu declaro que a partir de hoje o novo tempo chega para as suas vidas e nós viveremos algo extraordinário do Senhor para nós. Te dou graças por tudo. Abençoe essa pessoa que ora aqui comigo agora e dê vitória a ela em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.